NSC, os Corona Lovers estão radiante. O órgão especial do Tribunal de Justiça autorizou o Ministério Público a abrir investigação contra mim por crime contra a paz pública. Você deve estar se perguntando, mas que diabos esse deputado fez contra a paz pública? Será que ele foi o responsável pelo sumiço dos 33 milhões de reais dos respiradores fantasmas? Será que ele foi denunciado na Operação Alcatraz? Será que ele estava assaltando, roubando, sequestrando? Será que ele estava liderando manifestações em prol da democracia, agredindo pessoas, depredando patrimônio público e jogando coquetel molotov? Ou será que estava fazendo manifestações de apologia ao crime, como a liberação do aborto, a liberação das drogas? Será que era isso? Não, senhores. Não foi isso que aconteceu. Se fosse isso, estava tudo bem. O terrível crime contra a paz pública que eu cometi foi fazer um tweet, dizendo nele que, se puder, não use máscara. Muitos estão se manifestando contra as restrições. Muitos repudiam o uso da focinheira. Muitos nem usam mais as máscaras. Mas se o GSEF fizer um tweet, é crime contra a paz pública. 33 mil presos foram soltos no saidão do Natal. O maior doleiro ficou preso um dia e foi solto por um ministro. A justiça liberou sexo entre adolescentes nas unidades do case. Mas dizer em um tweet, para se puder não usar máscara, é que é crime contra a paz pública. Mas ninguém está sendo investigado por crime contra a paz pública por ter matado dezenas de pessoas ao determinar que as pessoas deveriam ficar em casa até estarem mal sem respirar por conta do covid para depois buscar auxílio no hospital. Também não será investigado por crime contra a paz pública por outras dezenas de pessoas que morreram porque foram convencidas de não tomar os medicamentos precoces ou mesmo não tiveram acesso a elas por mera divergência política. Mas dizer em um tweet, para se puder não usar máscara, isso sim é crime contra a paz pública. Ainda que eu tenha sido eleito para falar e representar uma parcela do povo catarinense no parlamento, eu estou sendo impedido de fazê-lo. Por quê? Porque o meu tweet incentivou a ninguém mais usar máscara. Agora todo mundo que não está usando máscara é por causa do meu tweet e isso causou um caos social e está todo mundo morrendo por conta disso? Não, claro que não. Isso é só mais uma das muitas tentativas de tentar censurar aquele a qual suas ideias não são compatíveis com a patrulha do politicamente correto.